O árbitro olha pro cronô, começa a semifinal do campeonato piauiense. Começa a decisão para saber quem chega à grande final. Olha o cruzamento na área, a equipe do River faz a sua primeira descida. O cruzamento saiu forte demais. Mas conseguiu chegar nela ali o Edrian. Descola o cruzamento, tem a primeira chance do time do River. Olha o tricolor, caiu na área, perde pênalti e o juiz diz que não... O juiz diz que não houve nada, segue o jogo. Não, à beira do gramado do estádio Lindolfo Monteiro. Aí o lançamento, em profundidade, buscando o Edrian. Antes dele estava aí o Thalisson, pra fazer o domínio, mas se complica. Olha o River, tropeçou, caiu, perdeu a chance de chegar. Mas o árbitro acabou pando o Renan. Tentava encontrar o Jorge por ali, ele briga por ela, acaba fazendo falta, fica caído. Acerta o jogador do River, e aí tem aquela confusão, né? Olha aí, o Jorge acertou o jogador do River no chão, e agora o árbitro tá tentando separar uma briga. Por ali, hein? Brigando pela bola, brigando pela vitória. Aí pela esquerda, Vinícius. Pressionado. Começa o jogo mais atrás. A jogada do Entra bateu direto nas mãos do goleiro Cris. Tá, do time parnaibano, e o Vinícius chegou no momento preciso, pra conceder o escanteio. É escanteio pelo lado direito para o Parnaíba, que precisa fazer três gols. Marcelinho cobra, bola na área, sobe a defesa, dá viva a bola, afasta de qualquer maneira o Renan. É toda pressão o time parnaibano. Bola na área mais uma vez, perigosa, Marcelinho, pra Geordi, chega a fim. Não marca a saída de bola, tem a vantagem no placar, e aí o Vladota com a postura mais defensiva desse momento. Tá parecendo um time acomodado, o meio-campo ribeirino, em determinado momento. Caminha em campo, cadê a atuação do Adrian, que a torcida espera tanto, e ele não apareceu. Olha a bola pela direita, Fabrício, cruzamento, afasta a defesa do time do River. Perigosa chegada do Parnaíba pelo lado direito. Se aproveita do momento do jogo, o time do Parnaíba, pra tentar construir as jogadas. Você vê a jogada do Fabrício, o toque rasteiro, quem chegou por ali pra acordar foi o zagueiro Lucas. A bola vai pra ele. Paulinho em sua primeira jogada, erra o passe. Recupera o River, Xande o Daniel, também na sua primeira jogada. Abre na esquerda, o Adrian, tem a chance o time do River pelo lado esquerdo. Passou por ali, bateu de longo. Desperdiça a chance de ataque, o Adrian. Bateu pra fora, é só tiro de meta, Dígimo de Castro. É a tentativa, né, de chutar de longe, aproveitando as condições do gramado. Porém, a conclusão é o time, foi o árbitro, o empenho de segundo e aqui o Diego. É autorizada, bola na área, perigosa, tocada pelo zagueiro nas mãos do goleiro Renan. Os jogadores reclamam de um toque de mão, o árbitro diz que não. Segue o jogo, o Renan tenta a jogada agora no campo de ataque. Foi o árbitro, o empenho de segundo e aqui o Diego. É autorizada, bola na área, perigosa, tocada pelo zagueiro nas mãos do goleiro Renan. Os jogadores reclamam de um toque de mão. Árbitro, olha a cobrança, bateu direto, afasta o goleiro Cris. Cai pra espalmar o goleiro Cris, a bola veio perigosa. Veio com efeito, campo molhado, bola molhada. O goleiro não quis arriscar, espalmou, colocou a bola pra escanteio, você rever o lance. É boa a defesa do goleiro Cris, aliás é um bom goleiro, né, o goleiro Cris. É, e o Nininho do River já marcou três gols. Olha o time do Parnaíba. Marcelinho, ele tava jogado, melhor para o Nininho. E ficou com a posse de bola. Lançamento, Ju Alagoano, faz o cruzamento, olha a chance do River. Afastou a defesa. Ju Alagoano de novo, tentou direto, olha o gol. Defendeu o goleiro Cris. E o Daniel. Iago, faz o lançamento em profundidade pra Ju Alagoano. A bola parou na posse, olha o Ju bateu, a bola saiu fraca demais em direção. Fácil para a defesa do goleiro Cris.